A região da Foz do Rio Itajaí Assu é uma das mais ricas de Santa Catarina. O rio que dá nome à região é um dos principais corredores de exportação do Brasil. Dois portos e vários estaleiros movimentam a indústria naval, pesqueira e náutica. O movimento de embarcações é intenso, mas é na cidade ao lado, navegantes, que está a maior força da indústria naval. São 28 estaleiros de grande, médio e pequeno porte. Só nesse estaleiro, são quase 800 funcionários e encomendas até 2016. Grandes navios para o setor petroleiro exigem um ritmo frenético. Os procuradores do trabalho percorrem o estaleiro para fiscalizar o ambiente e as condições de trabalho. Uma vistoria minuciosa para levantar todos os detalhes que podem comprometer a saúde do trabalhador. Tudo é fotografado. A indústria oferece risco. A atividade é insalubre. Solda, ruído, andaimes, trânsito no meio de materiais pesados e ambientes confinados, como o serviço dentro dos navios em construção. Tudo isso exige cuidado por parte da administração da empresa. O superintendente diz que todas as precauções são tomadas para garantir um bom ambiente de trabalho. Nós temos um controle da entrega dos EPIs. Quando esses EPIs são entregues ao trabalhador, é dado um treinamento do funcionamento. Na admissão é feita uma integração, isso leva em torno de três horas, onde é passado para essa pessoa que está iniciando as suas atividades conosco, as nossas normas de segurança, os nossos procedimentos. Mas o levantamento dos procuradores do trabalho aponta falhas. As principais irregularidades estão ligadas ao fenômeno da terceirização. Foram encontrados vários trabalhadores em atividades que não poderiam ser terceirizadas, haja vista que se localizam na área afim da empresa. Dentro desse fenômeno da terceirização foi verificado também que uma grande parte desses trabalhadores terceirizados não fazem uso do equipamento de proteção individual. Risco sempre vai existir, mas cabe à empresa, à sociedade, a tentar controlar esses riscos, diminui-los, deixar um ambiente mais seguro para o trabalhador. A situação é mais precária nos médios e pequenos estaleiros e navegantes. A constatação da força-tarefa é que faltam equipamentos básicos para garantir a boa condição de trabalho nos estaleiros na região de Itajaí. Um investimento importante e necessário por parte dos empregadores para garantir a segurança e a saúde do trabalhador. A máquina, que ainda não foi reparada, foi responsável pelo corte do dedo de Daniel. Na hora de eu lixar a peça, a peça vai sempre ter essa aqui, olha. Só que maior um pouquinho, né? Na hora de eu lixar, a lixa correu para dentro com o dedo. Aí trancou. Trancou não tinha mais como puxar, porque aí travou o dedo, né? Aí quando eu desliguei o torno, estourou. Estourou o dedo e... Mas não tem uma trava de emergência para desligar ela? Mas por que ele não tem uma trava de emergência? A máquina é antiga? É antiga. A situação é grave nos vários estaleiros fiscalizados. Além da falta de segurança, a higiene dos locais de trabalho em muitas empresas também é precária. Em função da natureza, da importância social dessa atividade, do caráter artesanal que ele existe, ele deve ser preservado. Mas esse pessoal deve ser orientado por algum órgão, até mesmo pela fiscalização do trabalho, de procedimentos, pelo menos alternativos, que garantam o mínimo de segurança, de idoneidade para essas pessoas durante o seu trabalho. Quando a gente encontra no local de trabalho, tanto menores como condições de trabalho, que não condizem com as normas de saúde e segurança, a gente autua as empresas. Elas são multadas, né? A gente também, às vezes, encaminha relatório para o Ministério Público do Trabalho, para que sejam tomadas outras providências além da inajustiça. Mas o nosso papel como fiscais é autuar as empresas. Nessa empresa, o menor que trabalhava saiu às pressas, assim que a fiscalização chegou. As empresas de navegantes fiscalizadas foram convocadas para audiência na sede da Vara do Trabalho de Balneário Camboriú. Naquelas situações que são de execução imediata, que a empresa assumiu o compromisso de fornecer, por exemplo, equipamento de proteção individual, de manter um ambiente de trabalho livre de risco de acidente de trabalho, enfim, aquelas medidas urgentes que precisam ser implementadas. E se a empresa vier a recalcitrar e não executar essas suas obrigações, aí então é o caso de execução de termos de ajustamento de conduta e o Ministério Público vai cobrar a multa pelo descumprimento do termo de ajustamento de conduta e também vai executar a obrigação de fazer e não fazer.